só carneirãozão bonitão aí achou papai não vou ter misturado aqui na expoída de tapipoca os carneirão aí só carneirãozão de procedência aí bonita galera achou papai tamo junto e misturado aqui ó cabra bonita aí ó agora acaba a zona de uva bonita e olha ó tá com um lado perdido bonita muito bonita e essa daqui ó tamanizão aí dá leite só cabra zona de qualidade aí ó subrizão aí ó é show papai tamo junto e misturado barrigo daqui ó vou mostrar a vocês aqui ó só filé só coisa filé só o e aí o e aí e aí o o É show papai, tamo junto e misturado aqui na exporita de Itapapau do Ceará. Um daquela ali, tamanho, é doido, ali dá para levar 2 litros de leite, só cava a leiteira aqui, é show papai, tamo junto e misturado aqui, sucesso, show, é show papai, tamo junto junto e misturado, barriguco fazendo aqui a cobertura ao vivozinho para vocês galera, é show papai, expoita de Itapapau. E aí E aí E aí E aí É show papai Tamo junto e misturado galera É sucesso Aqui é a expoita de Itapfoc 2023 Cuida